O item de número 15, processo número 48500-005570-2012 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais ao aperfeiçoamento das regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação Relator diretor de Valdo Alves Santana Também é uma abertura de audiência pública e posso aqui resumir tanto o relatório quanto o voto No item 2, a CCA encaminhou as correspondências solicitando alterações das regras e dizem que módulos, medição contábil, garantia física, etc, etc Ou seja, não sei se sobraria alguma coisa para não ser modificado Acho que muda quase todos os módulos da regra Então alterando quase todos os módulos da regra E tem as devidas justificativas A CEM instruiu o processo pela nota técnica 108 E apresentou as análises preliminares quanto a essas mudanças da regra O Fred queria falar alguma coisa? Pois não, Fred É só dar um esclarecimento sobre a análise de impacto regulatório No caso, que ainda não foi feito, porque essa abertura ocorreu a semana passada Justamente no dia anterior à vigência do nome E como vocês viram, são 12 itens que a gente tem que analisar Como a resolução diz que tem que ser antes do ato Mas tem que ser durante a audiência pública Eu proponho que a gente inclua essa análise do ato regulatório Até a semana que vem A audiência já pode começar E a gente incorpora aí na audiência pública Para não perder o tempo Eu ia sugerir até depois da manhã, quando abre Não dá tempo, né? É difícil, porque são 12 itens Embora todo aspecto descritivo ali que diz a resolução do impacto regulatório Já esteja na nota técnica, que é uma questão de transcrever Mas aquela parte de impacto financeiro e tal Eu tenho que dar uma olhada com mais calma Ok, a procuradoria já se manifestou Na realidade, as mudanças da regra Já, né? As mudanças da regra A explicação mais geral para não ir item a item As razões da mudança Estão aí no item 5 Aliás, não entra em vigor a partir do mês de julho Isso aí era uma data prevista antes A entrada em vigor é depois da audiência pública Deve ser lá para outubro ou novembro, né? Os motivos relevantes É atendimento de alguns dispositivos regulatórios Particularidade da comercialização da energia elétrica para o ano 13 e 14 Isso é, primeiramente, de alguns temas em razão do trabalho E monitoramento do mercado realizado pela ANEL e pela CCE Ao longo de 12 e 13 E os itens seguintes Explicar de maneira bem resumida Algumas mudanças mais importantes Eu acho que é desnecessário fazer agora E isso vai ficar mais detalhado Depois da audiência pública Por isso, faço direto para o dispositivo Diante do exposto que ocorre no processo Volto por instalar a audiência pública Para apreciar a proposta de 10 módulos Da regras aplicáveis ao novo Sistema de Contabilização e Inquidação Mediante do carcão de documento No período de 15 de 8 a 15 de 9 Convisa a cuja subsídio para elaborar o ato regulamentar Ser expedido pela ANEL Para aprovação da referida regra E autorizar a CCE A processar a apuração da energia de reserva de agosto de 2013 Utilizando a alteração da regra proposta Onde o valor total do ressarcimento apurado Devido à geração inferior ao limite das usinas eólicas É abatido da eventual receita retida Por atrás de início da operação comercial Sendo o valor remanescente parcelado em 12 meses É o voto Em discussão Deixa eu só Quer ver se entendi corretamente A sugestão que o Frederico fez É de que a gente abra a audiência pública Como previsto No dia 15 E logo na sequência da abertura Incrementa e complementa O material da audiência Com a análise do impacto regulatório Que vai acontecer logo na sequência Acho que é uma boa medida Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Proclamo então que o diretor decidiu por instaurar a audiência pública Para apreciar a proposta de 10 modos das regras aplicáveis No novo SCL Mediante intercâmbio documental No período entre 15 de 8 e 15 de 9 de 2013 Com vista a colher subsídios para a elaboração do ato regulamentar A ser expedido pela ANEL para aprovação das referidas regras E também autorizar a CCE Processar a apuração da energia de reserva de agosto de 2013 Utilizando a alteração da regra proposta Onde o valor total de ressarcimento apurado Devido a geração inferior ao limite das usinas eólicas É abatido da eventual receita retida Para trás do início da operação comercial Sendo o valor remanescente parcelado em 12 vezes Próximo item